A solenidade ocorreu durante jantar na região central da cidade de São Paulo. O empresário Mário Garneiro, presidente do fórum, foi quem entregou a medalha ao presidente Temer. O Fórum das Américas é uma instituição independente, cujo objetivo é discutir os temas de interesse do continente americano e fomentar a presença internacional do setor produtivo brasileiro. Durante o discurso, o presidente destacou a recuperação da economia, em especial a geração de empregos obtidos a partir da modernização trabalhista. De fora parte, as carteiras assinadas, o fato é que abriam-se muitos postos de trabalho. E sabe por que se abriram postos de trabalho? Porque nós incentivamos muitos setores, entre eles o da construção civil, que é o que mais emprega no nosso país. E a construção civil, assim como a indústria, ela reúne os dois setores produtivos do país. O empresariado de um lado e os trabalhadores de outro lado. O presidente Michel Temer também relatou que esteve reunido com o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e que acredita que o próximo governo seguirá implementando as reformas que o país necessita. Eu tive uma conversa recente com o presidente eleito, Bolsonaro, com toda a sua equipe econômica, etc., e vejo que o Brasil vai continuar na trilha que nós estabelecemos, não é? E isto será muito útil para o Brasil. Alguém me chamou aqui de presidente reformista, e eu acho que eu fui mesmo. Fui presidente reformista, fiz várias reformas, faltou a reforma da Previdência e a simplificação tributária. Mas vejam que a reforma da Previdência saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país.